Primeiramente agradeço a Deus por estar proporcionando esse momento e muito feliz por estar completando os 50 jogos. Eu acho que é fruto do trabalho que eu venho mostrando aqui na Ponte Preta. Cara, muito feliz, feliz demais por estar agora com esse vínculo até 2024. Feliz demais, agradecer a minha família que me deu todo o apoio possível, a todos que estão no dia a dia aqui comigo, me dando apoio, me dando força. Estou feliz demais e o gol, cara, os gols que eu tenho para levar para a vida na minha estreia contra o Santos. Eu acho que foi um gol especial. Mas também não deixar escapar o derby, os dois gols do derby, acho que isso aí eu vou levar para a minha vida inteira. E vou contar para os meus filhos e deixar esse legado que eu fiz dois gols no derby, sabendo que é um jogo muito importante. Eu estou feliz demais por completar esses 50 jogos e que possa ter muitos mais jogos ali pela frente. Se Deus quiser, eu espero estar completando também esses 6 jogos e estar dando alegria à torcida. Vamos apontar! Vamos apontar! Vamos apontar, vamos apontar! Vamos apontar, vamos apontar! Vamos apontar! Vamos apontar! Vamos apontar, vamos apontar! Obrigado.